vou ensinar você hoje como montar essa necessaire já adiantei aqui peguei direito do zíper com direito direito do zíper com direito da napazinha aí costurei depois vim aqui e coloquei esse TNT grossinho passei o TNT e vim aqui e bati essa costura aí juntei aqui o TNT agora desvirar e botar o carrinho desvirar e botar o carrinho desvirar e botar o carrinho vou tentar com esse seria bem menor é bem difícil de colocar se não conseguir eu vou e coloco o outro desvirar e botar o carrinho desvirar e botar o carrinho deixa eu botar isso pra ver se é que vai desvirar e botar o carrinho agora eu passei essa costura toda com o pé calcador em vizinho aqui com esse pra ficar mais rentinho aqui assim pendor agora eu vou voltar o pé normal mas antes vou dar um pontinho aqui pra não soltar em putinho aqui pra não soltar só pra não abrir o zíper 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 ó vou dar um ponto aqui depois só acertar só pra não abrir o zíper aqui ó ó ó ó vamos continuar ó 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 se você quiser se passam costura toda aqui em volta também aqui prendendo os dois mas eu aí meio é aqui ó também certinho é que você dá outro pique vinho aqui também uma coisa do outro lado ao meio aí você vem pega esse meio traz até vou abrir um pouco porque na hora de desvirar e aí você vem até perto do zíper não onde passa o carrinho não por isso que eu te falei que é bom você prender com a costura ele fica bem certinho aí não fica soltando assim deixa eu dar esse trabalho para adiantar já vou fazer prender aqui aqui a mesma coisa vem até perto não em cima que senão não vai poder correr o carrinho aqui e aqui é a mesma coisa vem também perto não em cima pega o meio onde você deu o pique aqui onde você deu o pique e vem ó encontra aqui aqui a mesma coisa você pega onde você deu o pique aqui ó e vem certo dia e aqui ó aqui ó e passa costura vou ligar a máquina mas ela faz muito barulho e aí 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 Vamos lá. 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 E aqui, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.